A palavra de Deus diz, clama a mim, responde-lhe coisas firmes que tu não sabe e que não imagina-lhe. Agora, Moisés clama e a igreja criada por Deus Foi levado para o Egito, 70 pessoas da família, da linhagem de agora de Jacó E aquelas 70 pessoas, agora, aleluia, José está no Egito E a Bíblia vai dizer que José morre no Egito Só que tem uma coisa, não derraram, aleluia, agora Deus vai trabalhando O povo de Israel, 70 famílias, multiplicando E incomodava agora faraó, exige o outro faraó E esse faraó viu que o zebreu crescia de uma forma espantosa A igreja crescia de uma forma sobrenatural A Bíblia vai dizer a ponto de faraó se incomodar e dizer só resta uma coisa de matar a igreja É nós tirar as crianças do zebreu É nós matar as crianças do zebreu Porque não vai poder mais produzir Mas agora eu vejo o trabalho de Deus Deus pega agora pra mostrar pra Satanás e pra faraó Pega, Moisés, coloca aí um cesto E coloca agora, ele coloca a Betume Por bem, foi profana Lacra agora, coloca sobre o rio Um milho E agora, agora, Moisés Ali perto das carras de Satanás Eu quero dizer Talvez a gente disse É apenas um bebê É apenas uma criança Mas eu quero dizer Deus cuida de criança Deus cuida de criança Deus cuida de bebê Deus cuida da tua vida O cuidado de Deus Eu vou pular Pra não Não vai dar tempo eu pregar essa mensagem hoje